Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento Acrilex. Círculo. Feltro Santa Fé. Vitrine do Artesanato. Eu quero ver você na coreografia. Se você quiser pode dançar lagartinho. Lagartinho, lagartinho. Vai no balanço do vento dançando goxosinho. Lagartinho, lagartinho. Se você quiser pode dançar lagartinho. Muito bom dia, muito bom dia. Vai no balanço do vento dançando do vento. Legal, chegamos. Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Nesse ritmo ao som de Cláudia Leite. Porque hoje nós vamos fazer bastante bordado. Um jogo americano com ponto café. Com a nossa convidada Ana Maria Rochel. Que já está aqui. Está um verdadeiro café com leite hoje. Tudo bem? Tudo bem, já. Melhor agora. Bem-vinda. Obrigada. Feliz 2017. Para nós. Você que é uma veterana do artesanato. Já participou de tantos programas. Da televisão. Sim. É sempre uma honra estar com você. Nossa, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Viu? Que agradeço. Com certeza você vai deixar o nosso dia muito mais feliz. E claro, com bastante cor. E uma dica, que isso não tem preço, né Ana? Isso, é verdade. Fala pra gente desse ponto café, que é um grão de café igual, reproduzido igual. Isso, ele é um grãozinho de café. É um ponto novo. Porque o bordado xadrez já é bem antigo. Só que a gente fazia só o ponto cruz, ponto cruz duplo. Algumas coisas. Agora, hoje em dia, a gente vai inventando muitas variedades. Você vai acabar descobrindo coisas bonitas. Então, esse ponto café é um dos que ele é mais desconhecido. Tá? Ele é um pouquinho mais complicado. Então, mas eu acho que aqui o programa é tranquilo. Vai dar tempo da gente fazer direitinho. Temos todo o tempo. Aqui eu fiz um jogo americano. Como a gente poderia fazer uma tira pra pôr num pano de prato. Certo. Poderia ser um centro de mesa, né? Você decide o que você vai fazer. O ponto é este. Que lindo. Bonito, né? Café pra gente começar o dia muito bem. Já tomou seu cafezinho? Ah, tá tomando e vendo vitrine do artesanato. Só não esqueça de compartilhar, porque afinal de contas, notícia boa. A gente precisa compartilhar, não é, Ana Maria? Com certeza. A gente precisa para as amigas, para os amigos, que todos os dias, nas manhãs da Gazeta, rola bastante artesanato a partir das nove e meia. Será que esse cara está falando ao vivo? É ao vivo em tempo real. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Isso aí. Inclusive, cor aqui não falta, né? Não, cor não falta. Rochelle, vamos começar? Vamos lá, então. Então, eu vou começar pela base de tudo, tá, Jan? Aqui a gente vai fazer aquele tradicional ponto cruz. que depois ele vai virar um ponto cruz duplo. Até hoje, todo ponto cruz que eu fiz aqui na TV, foi em uma cor só. Agora hoje, esse vai ser em duas cores. Então, a base aqui é o marrom. Olha, a gente faz o X, que é a base de tudo, né? Você pega de quadradinho a quadradinho, olha, na pontinha e vai em diagonal, né, pro outro lado. Já passa pra outra ponta. E aqui, já tá feito. Então, de princípio, a gente vai fazer toda essa parte. Como eu já tenho um pouquinho aqui adiantado, Aí, já vamos partir pro próximo. O próximo seria um ponto de alinhavo. Tudo isso é a base pro pontinho café, viu? É um alinhavo. Olha, agora... No X, eu fiz marrom sobre o branco. Agora, eu vou fazer o marrom sobre o laranja. Como se fosse um alinhavo, olha. Isso, qualquer pessoa sabe fazer, né? Vamos indo assim de alinhavo. De uma... No meio do quadradinho, né? De um lado no outro, ó. Olha que imagem linda, Ana. Esse ponto, olha como pega bem, né? Esse ponto é usado também pra fazer a lateral depois. É apenas um alinhavinho, ó. Essa peça, já... Eu não estou fazendo em ponto cruz, de avesso perfeito. Por quê? A gente vai forrar. Ah, tá. Ó, agora eu já passo aqui pra outra carreira. Vou fazer. Então, não há necessidade, né? Não há necessidade. Porque um jogo americano, pra ficar assim, só uma parte de pano, ele fica assim, muito leve. E a gente gosta que fique mais... Pra dar mais sustentação, né? É, então depois eu coloco uma outra parte, fazemos um crochêzinho, em volta, né? Eu coloco uma renda, qualquer coisa assim. Então, ele não tem problema do avesso não ser perfeito. Porque em outras aulas eu já ensinei, né? Avesso perfeito, geralmente a gente faz numa toalha de mesa, num caminho, em coisas assim que vão aparecer, né? Então, olha, aqui, o correto seria fazer a carreira inteirinha, né? Mas eu estou fazendo pro pedaço que vai dar pra gente uma sustentação aqui. Mas a gente está entendendo tão bem... Então, fizemos assim, todinho na vertical. Agora, vamos fazer na horizontal, ó. Então, é um X. O branquinho fica no meio, sem nada. Os quadradinhos laranja... Fica com esse pontinho de alinhavo. Dá pra pegar direitinho, né? Super. Inclusive, pega essa, ó. Você que está pensando, meu Deus, esse tecido que a Ana usa, essa agulha, eu queria fazer do mesmo jeitinho, com o mesmo material da professora. Você encontra todo esse material e tudo pra artesanato na loja mais completa, vitrinedoartesanato.com.br ou ligando no 0800 200 6200 de qualquer parte do Brasil. É bem prático, né? Você recebe até agulha em casa. Vem todo o kit, tudo explicadinho. E a segurança, né, Ana? Também. A garantia de que vai chegar, de que estamos na TV. Isso tudo soma, né? Com certeza, com certeza. Aí tem gráficos, tem a foto, né, direitinha de como é tudo, passo a passo. O volume 2 está super completão, né? Está ótimo. Daqui a pouco eu vou mostrar. Então, já, eu fiquei muito feliz, porque eu recebi o prêmio este ano. Pois é. De, é, a que mais vendeu, né? A técnica mais vendida do ano. Foi o kit, é, foi o número 1. Era xadrez também, era com os panos de prato, né? Então, eu fiquei muito feliz, que eu nunca esperava isso. Mas não poderia ser diferente. Eu acho que, além da gente falar, os números falam por a gente, né? E os seus vídeos na internet já movimentam em mais de 5 milhões de visualizações. Esse é o número de videoclipe, de música que está bombando no momento. Foi muito legal, né? É impressionante mesmo. Parabéns. Eu fiquei muito feliz, viu? Eu fico feliz por você e pelo artesanato. Obrigada. Parabéns, mais uma vez. Olha, então, fiz toda essa base aqui. Agora eu vou pôr, no xizinho, vou pôr a linha verde, tá? Pra ele ficar um ponto cruz duplo, né? Quem vai fazer pela primeira vez, tem alguma dica, assim, que você daria? Olha, aqui não tem nem dica, sabe por quê? Porque você não tem risco, não tem nada. Você vai seguir. Você tem já, né? A referência do quadradinho, né? Isso, a referência. Você segue o quadradinho, conta quantos são, dois pra lá, dois pra cá. Não tem muito o que fazer, viu? É bem... Na verdade, tem mais receitinhas suas pra pegar na internet, né? Tem. É muito gostoso, né? Então, esse pontinho, eu dei a ele o nome de café, porque ele parece um grãozinho, né? É uma réplica perfeita do grão de café. Ó, pra quem ligou a TV agora, tá vendo? Mas que colorido bonito na tela da Gazeta, é Ana Maria Ronchel, veterana no artesanato, especialista nessa técnica maravilhosa chamada bordado, e nessa ocasião, ela tá nos ensinando ao vivo a fazer esse ponto café. Então, se você perdeu, você pode assistir na íntegra depois. Já aproveita e se inscreve no nosso canal, que você recebe um presente surpresa em casa. É brincadeira, o presente não recebe. Mas, se você se inscrever no nosso canal, sua vida vai ficar melhor, mais alegre, né? O presente é por conta do Jân. O presente é por minha conta. Mas o presente é o nosso amor, que a gente emana aqui, né? Com certeza. Nossa alegria. A gente faz tudo com muito amor, né? Sempre. Eu acho que por isso que os resultados vêm muito bons, né? E eu acho que não tem quem faça artesanato e faça com mau humor, porque não faz sentido, né? Pois é. Mas tudo, eu acho que todas as profissões são assim, né? Mas o artesanato, principalmente, você sabe que tem dias que eu preciso entregar uma encomenda e aí eu não estou disposta. Eu falo, ai não, vou dar uma descansadinha, porque não estou com boa vontade. Não sai bem feito. Se você vai fazer um bolo, a mesma coisa, não vai sair bom o seu bolo. Tem dia que você não está tão inspirado assim. Isso. Então, você espera a hora que você estiver melhor, vai e faz. Aí rende muito, né? Aquele tempo que você perdeu, descansando, você ganha. Na verdade, está repaginando. ali, né? Isso. Então, é assim, olha. Como o ponto já tinha um X, agora a gente está completando, fazendo com que ele fique um ponto cruz duplo, né? É só pegar na metadezinha, olha. É uma cruzinha. Então, esse ponto é chamado ponto cruz duplo, só que aqui eu estou usando duas linhas diferentes. para deixar mais coloridinho, né? Eu acho que a vida, assim, com cores é muito mais gostosa. Imagina se fosse tudo escuro. Sem cor não dá, não. Não. Muito colorido. Então, aqui já estamos terminando o ponto cruz duplo. E hoje você está inspirada, hein, professora? É tudo tão tranquilo aqui, né? Que a gente... Gostou? Fica bem à vontade. Ó, para você também ficar bastante à vontade com o seu kit, com o seu material. Mas que kit, Jan? Porque a vitrine, para facilitar, além de ser um programa de televisão, é uma loja online. Então, você encontra tudo que você quiser, desde o pincel, a máquina, como eu sempre falo. E se você quer dominar essa técnica de bordado, que é simplesmente incrível, Ana Maria assina esse DVD aqui com a vitrine. São seis aulas inéditas para você poder aprender e empreender. Um curso em DVD. São aulas diferentes, criativas, para você praticar essa técnica, que é bordar em tecido xadrez. Então, dá para você aprender a fazer caminho de mesa. Você vai fazer a sua própria capa de almofada. Vai aprender a fazer uma linda bolsa, jogo americano e muito mais. Imagina, se presentear, presentear as pessoas que estão à sua volta, e ainda aprender uma técnica de artesanato, isso realmente não tem preço, né? E tudo apresentado passo a passo, para que fique bastante fácil de entender e você poder explorar todas as possibilidades do bordado. Então, não perca tempo. Além disso, você vai receber todo esse material. São mais de três metros de tecido xadrez colorido. Brasil, são 14 novelos de linha fina, com cores similares, as apresentadas aqui pela Ana Ronchel, e duas agulhas para você bordar. O kit está mais do que completo. Esse kit é super baratinho, a gente entrega em qualquer parte do Brasil, e chega em apenas alguns dias. Peça o seu. 0800 200 62 00 0800 200 62 00 vitrine do artesanato.com.br O Jan, é barato mesmo? É. Tenha sua experiência com a vitrine. Tudo tem a primeira vez, né? Sua primeira vez será hoje com a vitrine, não é, Ana? Com certeza. Olha, ligou a TV nesse momento, seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo, nós temos aqui a Ana Maria Ronchel ensinando a fazer um ponto café, a fazer esse lindo jogo americano, que pode ser base para qualquer outra coisa, né, Ana? Sim, você pode usar ele em qualquer outro trabalho, né? Aqui nós estamos fazendo o jogo americano. O que você está fazendo nesse momento, professora? Eu estou colocando uma linha dupla, porque agora a gente vai fazer esse pontinho, aqui ao lado, ó, esse branquinho. A gente já vai fechar. Entre uma florzinha, o café, são quatro pontinhos que acabam virando uma florzinha. Então, nós vamos fazer este quadradinho aqui de volta. Ele é branco. Tá vendo? Entre uma florzinha e outra. Tem esse quadradinho, né? Então, esse também é bem simples. Eu uso a linha dupla. E vamos pegando, agora, a gente borda só por cima. Vamos pegando aqui, ó, em volta de todas as linhas marrom. Só pegando assim, ó. Esse ponto não vai aparecer no avesso. Então, eu dei uma volta. Vou dar a segunda volta. Segunda volta. Aí, a gente vai pro outro. Aí, já ficou um quadradinho. Tá dando pra ver bem? Muito bem. E pra prender também? Também. Olha aqui, que eu já pulei um pontinho, tá vendo, ó? Precisa ter muita atenção. Por isso que é bom, sabe, Jan? Eu acho que as pessoas conseguem fazer, mas elas têm que ficar atentas aqui. Então, você está usando a sua imaginação, né? Você não é uma coisa que você faz, assim, de qualquer jeito. A grosso modo, né? Então, é muito bom. Principalmente pra terceira idade, porque você fica usando a sua mente mesmo, né? Porque tem que contar, tem que ir direitinho, se um pontinho. E essa sensação de paz que o artesanato traz também, né? Também. Ao fazer qualquer técnica. Ele tira o estresse, né? Ele te dá... Eu trabalho muito com terceira idade e posso dizer isso com certeza, sabe? É mesmo. As pessoas gostam muito e ficam maravilhadas. Por isso que você ganha prêmio. Agora vamos pro ponto café, finalmente, né? Ponto café. Olha o cheirinho do café agora, quem tá em casa passando aquele café. Isto. Então, a gente começa aqui do cantinho. Vamos supor, olha, que este seja o miolinho da flor, né? Então, a gente sobe por aqui. Pegamos nas quatro partes laterais e mais nessas duas do canto. Nessa e nessa. E nessa. Com a linha dupla, eu passo duas vezes, que é pra ficar em relevo, né? Pra dar uma... Pra marcar bem, né? Isso. Então, o ponto café é isso, olha. Ele é simples no final, mas... É um ponto meio diferente, né? Uma mesa de madeira crua ou da base branca, né? É um charme mesmo. Aí no meinho, pra gente fazer aquele corte que ele tem, nós vamos fazer um pontinho de pétala. Pétala ou margaridinha. Esse pontinho, ele tem até vários nomes. Olha aí. Tá vendo? Você puxa, ele fica mais compridinho, né? Aí já vamos pro outro. É rápido. É rápido. É porque agora, a base já foi feita. O que mais demora é a base toda, né? Preparou a base e depois é tranquilo, né? Preparou a base, é tranquilo. Ah, tranquilo é ter você aqui de manhã. Que beleza. Muito gostoso, né? Que bom. E eu tô muito feliz hoje também, viu? De estar aqui com você. Estamos todos. Começando esse ano novo, com um programa novo. Com Ana Maria Ronchel. Se Deus quiser, vai ser um ano maravilhoso. Vai ser um ano abençoado mesmo. Será. Com certeza. Que depender da turma do artesanato, né? É, artesanato é muito bom, sabe? A gente, além de tudo, fazer, gosta do que faz. Então, melhor ainda, né? Isso é mais importante, né? Eu faço artesanato há muitos anos. Há muitos anos, Ana? Sempre gostei. Quando eu tive minhas filhas pequenas, abandonei um pouco, né? Mas depois eu senti falta. Aí os filhos entram na escola, tudo. Você sente falta. Tem que voltar, sabe? É uma mania, né? Cria um vício, né? Vira um vício. Isso mesmo. Vira um vício. Parece que você precisa fazer alguma coisinha ali na semana, né? É. E mesmo quando eu tiro a férias, Ah, você fica com umas saudades, né? Ai, faz tempo que eu não faço nada, mas... Precisa, né? Dá uma paradinha também. Precisa, claro. Mas falta só uma pétala para completar a florzinha. Quanto tempo já bordando, professora? Quantos anos? Ai, é 50... Vai fazer 53 anos. Não, não que eu bordo, não. Mas quase isso também, viu, Jean? É mesmo? É no artesanato, eu estou em geral, né? E bordando também há uns 30 anos, bordando mesmo. Só? Só. O Jean não estava nem aqui. Essa imagem dividida, que beleza. Eu comecei muito cedo, já me dediquei a isso, já mostrei que eu gostava. Já teve um despertar, né? Tem gente que já gosta, né? Isso, já despertou aquela vontade. Você vê que a criança começa a riscar a parede, pegar o pincelzinho, o restinho de esmalte, corta daqui, já gosta de artesanato, deixa criar, deixa fazer arte, né, Ana? É. Olha, a florzinha está terminada. Que lindo, professora. Florzinha de café. Agora, o próximo seria o branco de novo, né? Mas eu vou fazer aqui na lateral. Estamos arrematando. Ah, vamos mostrar o arremate, professora? Eu só pedi para a gente fechar, porque esse é um detalhe tão importante... É que eu cortei, mas deixa eu pôr de novo. A gente está bordando, né? Aí termina aqui com o remate. Isso é para a gente entender direitinho. Você precisa dar um nozinho. É como um nó de costura mesmo, né? E aqui ele está feio, é um avesso muito feio. Mas não tem problema, porque a gente vai forrar a peça. Olha, deu um nozinho, corta a linha. Boa, professora. Em outras aulas eu vou vir para ensinar o avesso perfeito. Certo. Tá? Você que está assistindo o programa, fica sempre na dúvida, Jamas, qual material usar? Não fique na dúvida, compre na loja mais segura, vitrine do artesanato.com.br. Todo esse material que você está vendo há anos usando, a linha como você está vendo agora, a agulha, enfim, tudo que você imaginar para artesanato, que de repente naquela papelaria do lado de casa não tem, vitrine do artesanato.com.br ou 0800 200 6200. Entra muito lá na loja, Ana? É o quê? Está sempre visitando a nossa loja? Oh, com certeza. Sempre tem novidades, né, João? O kit mais vendido, né? Olha isso. Pois é. O Brasil todo comprando essa técnica. Que bom, né? Foi muito bom. Para mim, uma surpresa. Eu imagino. Mas muito bom mesmo. Olha, agora, aqui de volta, eu fiz aquele pontinho de alinhavo com a linha verde. Dá para ver, né? Dá. O alinhavo todinha, a fileira toda, e depois esses dois na horizontal também, intercalando. E agora eu vou fazer esse pontinho aqui, que fica uma rodinha. Ele é como aquele quadradinho. Só que o quadradinho, nós passamos em outros fios, né? Em oito fiozinhos. Aqui estamos passando só em quatro, então ele fica um redondinho, assim, ó. Também linha dupla, duas vezes. E aí já vai para o outro. Que ideia, não? Reproduzir o grão do café. Que fascinante isso. É bonito, né? Lindo. Então, e assim, a gente foi criando pontos novos, foi pondo pontos que já existiam, você foi aplicando no xadrez também, sabe? Às vezes dá uma repaginada do ponto, né? Isso. Então, por isso é que tem essa variedade, porque antigamente não era, né? Era só ponto cruz duplo, você fechava os quadradinhos, formava algum desenho, somente isso. Isso que me impressiona. São quase 50 anos fazendo artesanato, e você ainda... São mais de 50. Mais de 50, né, professora? E ainda sempre tem uma ideia, tem uma novidade, tem uma... É engraçado isso. É, a gente tem que... A internet ajuda muito, né, Jean? Você vê coisas de fora. E aí vai juntando, né? Uma coisa aqui, outra coisa ali. Vai trocando com outras culturas, né? A gente aprende com as alunas, sabe? Eu falo pra elas, olha, eu vou dar aula pra vocês, mas eu também aprendo com vocês. É, a gente só aprende porque tem o outro, né? Isso. Como referência, sempre. Aprende muito com elas também. Porque às vezes uma erra um ponto, mas aí ele ficou tão bonitinho, que ele acaba virando um ponto novo. De um erro você faz um... Às vezes o erro não é um erro, é um acerto, né? É. Dependendo da ocasião. Então, e assim por diante. Você vai em toda a fileira até chegar lá embaixo, né? Ele é rápido de fazer, sabe? Eu falo que tem gosto de quero mais. Mas olha, deu pra gente entender super, viu, professora? Eu? Deu, muito. Que bom. E o gosto de quero mais é bom porque você volta. Com certeza. A gente agradece, né, Brasil? Só me convidarem que eu estou aqui. Convidada vitalícia. Obrigada, gente. Acho que um dos primeiros programas que eu fiz de artesanato foi com você. Foi. Foi ao seu lado, tive essa honra. Foi comigo. Muito gostoso mesmo. E falaram, é a veterana, hein, Jean? Falei, meu Deus. Olha, pra quem gosta do programa, tá acompanhando, gosta dessa alegria, gosta de ter as aulas aqui exclusivas, sempre um artesão melhor do Brasil, passando aqui, ensinando passo a passo, segue a gente nas redes sociais, porque aí a extensão do programa é na palma da sua mão aí, no seu celular, que você tanto fica, que a gente tanto fica, né? Então, ó, tem Instagram. É Instagram, Jean. É que eu falei americanizado, né? É Instagram. Então, ó, tem Instagram, Vitrine do Artesanato, no YouTube, que você consegue ver essa aula na íntegra e todas as aulas de todo o tempo da história do programa, Vitrine do Artesanato também, e no Facebook, Vitrine do Artesanato. Então, qual rede você usa? Queremos estar próximos de você, queremos a sua amizade. Você nos permite? Como que é? Fácil ou é difícil? Né, Ana? É bem fácil, né? É fácil. A gente se comunica com muitas pessoas. Muitas, né? Ana, já volto aqui. Deixa eu só mostrar aqui o material, porque se de repente você tá pensando assim, Jean, eu aprendi, adorei, eu tô aqui ligadinho no programa, agora eu só quero saber do material, meu filho. Me ajuda, eu te ajudo. Super fácil, ó. Porque a Vitrine lança o volume 2 desse kit bordados e ninguém melhor do que Ana Maria Ronchel pra nos ensinar passo a passo, né? São mais de 50 anos de experiência. Então, aproveita, mega kit bordado em tecido xadrez, um curso em DVD, mais apostila. São seis aulas diferentes, criativas, pra você poder praticar essa técnica no tecido xadrez, que é incrível. Você vai fazer o seu próprio caminho de mesa, capa de almofada, vai aprender a fazer uma linda bolsa, um jogo americano e muito mais. Gente, tudo apresentado passo a passo, pra que você possa explorar todas as possibilidades do bordado. Na apostila, você terá acesso a gráficos, aulas e receitas também. Tem uma aula extra pra você poder aprender. Então, totalizando, são sete aulas. Você também vai receber o material completo. Mais de três metros de tecido xadrez colorido, 14 novelos de linha fina com cores similares, as que Ana tá usando aqui, e duas agulhas pra você poder bordar. O kit tá mais do que completo, é barato e é seu, 0800-200-6200, 0800-200-6200, ou compre também na loja online, vitrinedoartesanato.com.br, vitrinedoartesanato.com.br. Se você, de repente, não for comprar agora, marca o telefone, vai comprar daqui a pouco, marca o telefone aí, 0800-200-6200. Terminando o programa, já peça o seu kit e faça suas peças, coloque na internet, a gente vai ver, né, Aninha? Você sabe o que é legal nesse kit, já? Eu saí um pouco da cozinha. É. Apesar de estar fazendo hoje um jogo americano. Mas você vê, eu fiz uma almofada, fiz blusa, fiz a eco bag, né, a almofada, já falei isso. Eco bag é uma mais linda que a outra. Então, então você pode usar esse mesmo tecido, esse mesmo ponto, pra sair daquela coisa que seria só cozinha. Sei. Não, agora temos... Professora, vamos terminar o nosso programa, acabou. Você quer só terminar aí, deixar alguma dica, mandar beijo? Vamos dar um, ensinar o acabamento de novo. Olha, passou pro avesso, aí a gente pega no pontinho mais próximo, passa a linha por dentro, né, que é um nó. Eu gosto sempre de dar dois nozinhos, ó, pra ficar bem firme. Porque às vezes um você põe na máquina pra lavar tudo, né, e isso não deforma nada. Certo. Professora, nosso tempo acabou, seus contatos tá no vídeo. Meu anjo, muito obrigado. Ana Maria Ronchila, não é pra qualquer um e não é todo dia, né? Obrigado, meu amor, vai com Deus. Falando em todo dia, obrigado, gente. Até a próxima. Até. Amanhã tem muito mais, às 9h30. Não se esqueça, não falte na aula. Comece o seu dia com bastante artesanato. Deus abençoe. Um beijo na família e até amanhã, Brasil! Confira uma receita light e deliciosa no Você Bonita. Logo mais, meio-dia. Assista agora, Revista da Cidade. Se você é boa, entre na onda, não fique à toa. Rádio de filha lá na Ramboa. Tá faltando esse sucesso. Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe. Dançar o lagadinho. Mas se você quiser, pode dançar lagadinho. Vai no balanço do vento, dançando gostosinho. E a vida só o lagadinho. Mas se você quiser... Vitrine do artesanato na TV. Oferecimento Acrilex. Círculo. Feltro Santa Fé. Vitrine do artesanato.